Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma comprinha que eu fiz no Mercado Livre Uma coisa bem grande, ó, o tamanho disso aqui que eu comprei, gente Assim, tem pessoas que podem dizer que você é maluco, podem dizer, vão dizer, vão dizer Mas gente, assim, eu sempre fui de pensar no futuro, sempre pensei lá na frente, entendeu? Então eu tô pensando isso aqui, uma compra pro futuro Uma compra pra futura A minha futura, no futuro, né? As coisas que eu vou fazer no futuro Então isso aqui é uma coisa que eu vou utilizar no plantio, né? Eu vou, se Deus quiser, eu sempre tive vontade, sempre quis É a minha vontade, né? De conseguir ter minha hortinha De ter meu canteirinho De ter minha subsistência De plantar e colher Ter minha terrinha Na minha casa, um dia, se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir E, como vocês já perceberam, vocês já viram aí, também tem uma hortinha aqui da República Eu tô fazendo testes, aprendendo coisas, eu não vou poder aprender, né? Então, isso aqui também eu vou utilizar lá também como teste também Mas isso daqui, na verdade, vai ser utilizado em escala bem maior Em lugar bem maior, assim, pra facilitar a vida, né? Pra poder melhorar o nosso bem-estar e poder também agilizar o trabalho, também facilitar, né? Gente, tem ferramentas que por que não utilizar, não é verdade? Então, pessoal, isso aqui é um investimento, como eu já falei, no futuro Como eu já falei, tem pessoas que vão falar Nossa, cara, exagerado, esse cara nem tem nem lugar pra fazer a escolha direita Ele tá gastando dinheiro Sim, gente, eu tô gastando dinheiro enquanto eu posso Assim, hoje eu tô trabalhando Amanhã eu já não sei, entendeu? Então a gente tem que aproveitar o agora Aproveitar o já, enquanto a gente pode Porque amanhã a gente nunca sabe, né? E isso aqui também é um investimento, por quê? Se futuramente eu não for usar, acontecer alguma coisa na minha vida Sei lá, alguma coisa É que eu posso passar pra frente, eu posso vender sem problema nenhum Isso aqui é um investimento, isso aqui não é dinheiro jogado fora Pelo menos na minha ideia, né? Cada um acha de uma maneira, pensa de um jeito Então, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra vocês o que é isso daqui Esse negócio enorme E eu duvido que a maioria imagine o que é que seja Assim, pra ser sincero, nem eu conheci o que era isso daqui, na verdade Eu fui conhecer a partir de uns vídeos que eu fui assistindo na internet e no YouTube Sobre plantio, sobre colheita, sobre como fazer horta e hortaliças, né? Então, aí eu fui aprendendo aos poucos como que funciona, pra que que serve, o que que é Aí eu fui aqui aprendendo o que que é, pra que que serve, como é que funciona Tecnologias modernas, de jeito moderno de se plantar e de colher Pra facilitar a vida da gente, a gente conseguir também atingir um lucro mais rápido e mais alto, né? Então vamos lá, vou abrir isso aqui pra vocês verem Eu ainda não vi, tá todo mundo fechado, acabou de chegar, recebido por rei Comprei no site aí desse aí de compra na internet, né? Então vou lá, tentar abrir com cuidado aqui pra não estragar muito Mas eu não sei se eu vou conseguir não Eu acho que não vai dar não, ficar com muita fita É, a gente vai ter que abrir nem que grosseiramente mesmo, não vai ter jeito, ó Vou abrir por baixo aqui, já tá me aberto Ó, acho que vai sair por aqui, não, não vai sair por aqui não, que é muito grande A parte de cima é maior, então vou abrir por cima aqui Assim, isso aqui é uma coisa muito útil pra quem trabalha com plantio, né? Isso aqui ajuda pra caramba Pra quem tem condições de puder investir, vale a pena É um investimento isso aqui, entendeu? E como eu falei com vocês aí, eu vou na casa comigo meu Nas minhas férias agora, em breve, tá chegando, graças a Deus, falta um pouquinho Então, vou sair de férias e vou levar isso daqui pra lá Pra poder testar lá, porque ele tem espaço, ele tem um lugar grande Que pode ser utilizado isso aqui Pra aprender como é que funciona, como é que faz Pra ver a agilidade que é E pra poder ver se realmente vale a pena E na minha opinião vale, né? Eu já vi vários vídeos sobre isso daqui a gente comprar E eu vi que realmente o negócio é bom É, a gente tá vendo que não vai dar pra um pouco acima não Vou ter que ser meio grosso aqui, não é que abrir negócio Pera aí, ó Vou ter que sair abrindo aqui assim Porque o jeito que eu tô querendo abrir com carinho não vai dar não Ó Vou ter que rasgar aqui Tô sem nenhuma tesoura aqui, sem nada Então vai ter que ser no MOOC mesmo, pera aí Eu não peguei tesoura, dei mole Ó Lógico que já dá pra tirar daqui já, lógico Deixa eu ver aqui O meu erro de abrir Negócio bem grande Parece que é uma arma, né? Gente que vai achar que é uma arma Tem um doido pra tudo, né? Negócio bem grandão Bem diferente Nunca botei a mão na vida nesse negócio aqui, gente Vou ter que aprender como é que funciona O negócio vem bem fechado, bem lacrado Isso eu gostei O vendedor tomou bastante cuidado na hora de embalar Aí, vamos lá Vamos abrir Vou ter que fazer o controle pra na maçã Pra não danificar O negócio é grande, né? E vale valor bem malinho pra lado Gostei Olha, que bacana, gente Eu já gostei assim de cara, ó De cara eu já achei bem legal Ai, olha como é que matou O negócio é meio afiado Sei lá, parece um afiado Não sei lá Mas é aí, gente Quem sabe o que é isso? Duvido que a maioria do canal aí vai olhar Será que vai dizer o que é isso? Nem eu conhecia Esse aqui, vou ser sincero Vou falar a verdade Isso aqui, na verdade É uma máquina manual Pra plantar mudas Pra fazer plantio de mudas Então, eu vou fazer um próximo vídeo Mostrando pra vocês detalhadamente Como é que ele funciona Como é que faz Mas, a princípio, é uma coisa bem básica, tá, gente? A gente vai fazer isso aqui, ó Eu vou abrir aqui Quer dizer, assim, né? É assim? Não, é assim Deixa fechadinha aqui, ó Ele tem uma boca aqui, ó Deixa eu mostrar vocês aqui, ó Tem uma boquinha aqui, ó Olha lá, ó Que funciona com essa manivela aqui, ó Dá uma boquinha, tá vendo? Ó E você vai fazer o seguinte Você deixa a boquinha fechada assim Aí, com essa boquinha fechada Você vai, espeta na terra Aí, eu faço o buraco Aí, você vai Pega a mudinha de planta Aquela que vem no tubete, né? Que vem no... Você faz na... Pandejinha Joga a mudinha aqui dentro Aí, ela vai cair lá embaixo Aí, você vai Tchum Fazer um buraco no chão Assim Com a boquinha fechada E, quando tiver lá dentro No chão, já Você pega essa manivela aqui E abre assim Aí, automaticamente Vai abrir o buraco no chão E já vai soltar a mudinha dentro do buraco Aí, só você puxar pra cima assim E pronto A mudinha só vai enterrada lá Pronta pra você Parece besteira? Parece uma coisa Dinheiro jogado fora? Parece É... Uma coisa inútil? Parece Pra algumas pessoas que não entendem E que eu não conheço Eu sei que a maioria que vê esse canal aqui Que entender de planta Que entender de plantio Que conhecer Que gostar Vai entender Pra que que serve E o quanto ajuda No plantio Quanto agiliza o trabalho da gente Então Se você tem curiosidade Se você gostou Se você ficou curioso Pra saber como é que funciona Pra que que serve Se é bom ou se é ruim Dá uma pesquisada no YouTube Como eu fiz Aí, joga no YouTube aí É... Máquina para plantio de mudas Manual Que você vai encontrar Exatamente isso daqui Tá vendo? Gostei muito Material muito resistente Que eu tô vendo Esse metal aqui Ele não enferruge Essa parte aqui E essa parte de baixo Aqui eu sei que enferruge Isso aí Não tem jeito, né? Eu acho que sim, né? Ou talvez não Posso estar errado também Mas parece que enferruge assim Eu não sei se é o mesmo material daqui Esse daqui eu sei que enferruge Mas o resto todo Eu acho que enferruge assim Mas isso aí É um detalhe Isso aí é questão de a gente Tomar cuidado Tá sempre cuidando Limpando bonitinho Né? E aqui o problema Tem uma regulagem aqui Como você sabe o que serve Só vou ter que aprender Enfim Esse foi o vídeo de hoje aí Mostrando pra vocês então Mais uma comprinha É... Mais uma conquista Vamos dizer assim Pra poder Como eu falei Como eu falei Isso aqui é um investimento futuro Investimento pra quando eu tiver A minha hortinha Um espaço maior Pra poder facilitar Pra poder plantar Porque isso daqui, gente A intenção disso daqui É o quê? Pra que você Quando estiver plantando Você tem que fazer o buraquinho com a mão Ló Faz o buraquinho Abaixa lá Bota mudinha Faz o buraquinho Abaixa lá Bota mudinha E assim sucessivamente Então você imagina Você ficar o dia inteiro Você se abaixa e levanta Abaixa e levanta Abaixa e levanta Botando mudinha no buraquinho Dentro da horta Entendeu? Haja coluna Haja saúde Haja corpo Haja tudo Porque no final do dia Você vai estar quebrado Você não conseguir nem levantar mais Tanto você abaixa e levanta Isso acaba com a coluna Com a lombar Com tudo, né? Então isso daqui É uma ferramenta pra agilizar o trabalho Pra fazer mais rápido E sem problemas de dor Porque ele é grande, gente Ele tem 90 cm de altura Então eu em pé Eu vou conseguir fazer perfeitamente com ele Eu vou segurar aqui na alça E eu vou fazer Fazer o trabalho Eu vou fazer um vídeo mais detalhado com vocês Quando estiver de férias Lá no sítio do meu amigo Usando ela Vocês vão ver como é que é Lá na frente vocês vão ver Utilizando Eu vou entender exatamente Como é que ela funciona Mas se você tiver curiosidade E quiser ver antes aí Pra ter uma ideia De como é Dá uma olhada no YouTube Que vocês vão achar vários vídeos Usando essa máquina aqui É uma Como eu já falei É uma máquina de plantio manual De mudas Então É um investimento pro futuro É uma coisa que de repente Vocês vão falar Que esse cara é maluco Que esse cara é do outro Teresse dinheiro à toa Que não tem nada na cabeça Não sei o que Mas não Pra mim não é Pra mim não é Não dá mais dinheiro fora Pra mim é um investimento No futuro Investimento na minha hortinha Que eu vou ter Por fé em Deus Que eu tenho muita fé em Deus E vai me ajudar bastante Vai ajudar a fazer a produção De hortaliças De tudo que eu vou fazer Com essa maquininha aqui Ó Essa maquininha aqui Vai ajudar pra caramba Isso aqui vai ser A mão na roda Pra agilizar o trabalho E economizar a coluna Economizar a saúde Que a gente tem que pensar Na saúde também Não só A parte financeira Então tem que se cuidar Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado O vídeo de curtir vocês aí Mostrando mais uma conquista Na minha vida Mais uma conquista Pra fazer os meus trabalhos Fazer as minhas coisas Investimento lá no meu futuro Espero que vocês gostem Beleza? Valeu gente E conto com vocês sempre aqui Não esqueçam do famoso like Pode dar o canal aí Quem não é inscrito Se inscreve aqui embaixo Compartilha o vídeo Pra jogar cada vez mais gente Aqui no canal Tá bom? Ó Um grande beijo pra todo mundo Fique com Deus E até os próximos vídeos Com essa menininha aqui ó Com essa grande poderosa aqui Que vai me dar muito dinheiro Eu tenho certeza Essa aqui ó Pra fazer a bolsinha aqui Ficar cheia Com fé em Deus Vamos lá gente Valeu